Primeira vinheta de todos, dia 15 de janeiro Youtuber 4, cada vez mais perto de você Vinheta do dia 19 de janeiro Quem está mais perto de você, o novo Youtuber do canal 4 Vinheta do dia 20 de janeiro Vinheta do dia 12 de fevereiro Todo mundo sabe, e vocês estão no meu coração Rodrigo Gamers, o Youtuber mais popular de todos Que bateu a maior visualização da casa monstro E que esse sou eu, o Rodrigo E bom, eu amo vocês Vocês são o Youtube E eu sou o coração Vocês estão dentro de mim Porque, o que é bom, está no canal 4 Vinheta do dia 26 de fevereiro Especial, 3 inscritos Vinheta do dia 1 de março Vinheta do dia 2 de março Especial, 15 inscritos Vinheta do dia 30 de março 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 O Youtuber 4, não vai te esquecer Inclusive, nunca mais Olá, o meu nome é Rodrigo Eu tenho 10 anos E eu vim dizer que eu tenho um canal no Youtube Chamado Rodrigo Gamers E esse canal eu nunca vou esquecer Meus inscritos, vocês estão nesse coração Quer dizer, também nesse coração do meu canal Então, muito obrigada Que juntos somos HD Somos digital Nós somos também Um R que simula Rodrigo Gamers Muito obrigada Última vinheta, dia 16 de abril O que é bom Está no canal 13 O que é bom Está no canal 14 Muito obrigado Por nosso canal Evolui E aí Obrigado.